E é isso, vamos pra cima. Estamos ao vivo e diretamente do escritório. E aí, estamos ao vivo, vamos pra cima. Deixa eu ver se já tem uma pessoa na live. Fala, Caio. Bom dia, meu irmão. Como é que você tá? Tudo certo? E aí, vamos pra cima, Nara. Tomando um café. Esse cara engraçado, hein? E aí, vamos pra cima. E aí, meus queridos? Estamos ao vivo aqui no YouTube. Então, corre aqui pra cá, pro YouTube. O link tá na bio, fechou? Estamos ao vivo aqui, diretamente, no YouTube. O Caio já tá aqui no YouTube. Bom dia, tomando um café. Pra cima, é isso aí. Estamos juntos, vamos pra cima. Solano Pereira. Fala, Solano. Acabamos de sair de uma call nesse exato momento. Almeida Pro. Eu sou o Vitor Emanuel. Tamo junto, rapaziada. Tamo ao vivo aqui no YouTube, fechou? Tema da live de hoje é o quê? Destrave o seu medo e comece a prosperar agora mesmo. Galera, é o seguinte. Eu vou contar pra vocês qual foi um dos maiores obstáculos que me fez deixar de ganhar dinheiro na internet de forma efetiva por muitos anos. eu passei 600, mais 600 dias sem ter resultado na internet porque eu deixei com que essa bagaça me dominasse. E aí eu vou te revelar nessa live do que eu tô falando e como é que você vai fazer pra destravar o seu medo ainda hoje e começar a prosperar na internet. Porque, assim, tem muita gente que vem de uma ilusão de que ah, faça dinheiro atrás de uma tela, faça isso e aquilo. Beleza, tudo bem. Mas se você não tiver coragem pra executar, pra abandonar a sua criatura passada, as coisas que você fazia no passado, deixar de lado tudo aquilo e dar all in, cara, esquece, você não vai ter resultado. E eu tô sendo bem franco contigo. Então clica aqui no meu Instagram, vai lá no link da Bion e acessa o YouTube. Nós estamos ao vivo aqui no YouTube, fechou? Então se uma hora eu estiver olhando pra cá, é porque eu tô olhando aqui pra tela do YouTube. Combinado? A galera já tá entrando aí. E a live é, destrave seu potencial, supere o medo de começar algo novo e comece a prosperar ainda hoje. Então, o que que acontece? Vou contar um caso muito engraçado, que é o meu caso. Quando eu comecei na internet em 2022, agosto de 2022, na verdade eu tinha começado há muito tempo antes. Eu comecei na internet em 2020, só que eu só fui explodir em setembro de 2022. Em agosto pra setembro de 2022, quando eu entrei na mentoria do Kaique Genes S. Inclusive tem foto minha com ele aqui no meu perfil. E na mentoria dele, foi que de fato eu criei consciência, comecei a prestar serviço, comecei a desenvolver, fechei em um mês mais de 10 contratos, me destaquei e depois virei mentor dessa mentoria do Kaique também. E nessa live, eu vou lhe mostrar como que você vai fazer pra deixar o medo de lado, você destravar o seu potencial e de fato começar a prosperar a internet. Porque se você tiver com medo, meu amigo, não adianta. Você vai tentar fazer as coisas, mas se não vai ter resultado. Isso não é só pra internet não, é pra qualquer coisa que você for fazer na vida, fechou? A galera já tá chegando aqui no YouTube, já temos duas pessoas aqui. Pessoal, é o seguinte, tô aqui no escritório agora, nesse exato momento, e a gente vai fazer lives constantes aqui no YouTube também. E o que eu quero passar de visão pra vocês hoje é uma coisa que aconteceu comigo em agosto de 2022. Logo quando eu comecei na internet, e pra mim, fazer uma live, não só fazer uma live, eu vou falar de algo simples, não vou falar nada sobre stories nem live. Quando eu comecei na internet, pra mim, o fato de eu ter que fazer algo novo, de eu ter que deixar de lado, a minha rotina, o meu trabalho, era algo que não me gerava coragem, que me desencorajava, eu tinha muito medo. E aí, o que de fato é o medo? O medo só é uma barreira que ela é feita pra te proteger. O medo, muitas das vezes, ele pode ser bom, ele é bom porque ele vai te proteger, mas você precisa controlá-lo, porque o medo em excesso te tira oportunidades valiosas. Então, quando eu comecei na internet, em agosto de 2022, cara, eu era um bicho medroso. Tanto é que eu não tive resultado de 2020 pra 2022, porque eu não tinha coragem de fazer as coisas. Eu lembro que eu comecei na internet em 2020, acompanhando o Pablo Marçal. Eu era, como é que fala aquele? Jovem aprendiz, eu tava tentando lembrar o nome aqui, jovem aprendiz da BRF, da Brasil Foods, a Perdigão aí. Eu era jovem aprendiz da Perdigão nessa época, quando eu comecei na internet, quando eu conheci o marketing digital, e tava em ascensão, tava em ascensão, o fato de você ganhar dinheiro pelo celular, ganha dinheiro pelo celular, e não sei o quê. E aí eu comecei a fazer aquelas pesquisas, né, que todo jovem, quando quer ganhar dinheiro na internet, faz. Como ganhar dinheiro na internet? Achei lá um custo, mas eu não comprei através dessa pesquisa. O que eu fiz? Eu vi um amigo meu, que na época postava aqueles prints, né, aqueles prints fakes, não fakes, né, mas que não eram dele tendo resultado, era de outras pessoas tendo resultado na internet, e venderam o curso de vender curso, e aí eu falei, caraca, esse bicho tá ganhando dinheiro e tem a mesma idade que eu e tá na mesma série que eu. Eu falei, eu mandei um direct pra ele, eu lembro exatamente do dia, eu tava no Instagram, rolando Instagram, caçando conteúdo pra consumir, besteira, meme, entretenimento, e aí eu, opa, vi o stories dele, falei, mano, como é que faz pra ganhar dinheiro na internet, bicho, que nem você tá ganhando? ele, é simples, compra esse curso aqui, compra esse curso aqui de marketing digital que ele vai te ensinar a ganhar dinheiro na internet, puf, peguei e comprei. Nessa época, eu comecei na internet, e aí, eu vi que aquilo ali não fazia sentido, vender curso, de vender curso, pra mim não fazia sentido, cara, eu vou ficar vendendo curso onde eu tenho que mentir dizendo que eu tenho resultados, pra que eu tenha resultados, aí eu falei, cara, não faz sentido nenhum essa bagaça, quer saber o quê? eu vou sair desse mercado, aí eu conheci o mercado da prestação de serviço, nessa época, eu já tinha conhecido o Pablo Marçal também, todo dia, de manhã, cinco horas da manhã, religiosamente, eu tava no clube cinco em um, que o Marçal fazia, e eu trabalhava de servente pedreiro da mesma forma, eu iniciava meu dia cinco horas da manhã, eu lia a bíblia, eu lia um livro, eu tomava meu café da manhã, e eu ia pro trabalho, às vezes eu virava a noite assim, invarava, porque chegava no trabalho, às vezes, bêbado de sono, mas tava lá no doze, por quê? Eu já tinha consciência de onde eu iria chegar, das conquistas que eu iria ter, e aí, até engraçado um fato que aconteceu uma vez, que quando eu tava numa obra, junto com um cara que frequentava a mesma igreja que eu ia lá em Mineiros, eu gravei um vídeo, quando eu tava pilotando, pilotando a bitoneira, quando eu tava pilotando a bitoneira, eu gravei um vídeo assim, eu não tenho esse vídeo mais hoje, se eu tivesse apostado, eu gravei um vídeo logo após uma pessoa passar na minha frente, e ela passou desenhando da minha cara, né, eu tava lá todo sujo, suado, fedendo, ela passou meio desenhando, eu falei, cara, meu Deus do céu, um dia eu vou sair disso aqui, cara, um dia eu vou tá bem, um dia essa parada de internet vai virar, um dia eu vou começar a ganhar dinheiro nessa bagaça, um dia de fato eu vou começar a prosperar através disso aqui. E aí, eu gravei esse vídeo, tava num celular antigo, antigão, que eu nem tenho mais, nem sei na mão de quem tá, eu gravei esse vídeo de frente à bitoneira e falei, cara, um dia eu vou sair disso aqui. Galera que tá chegando aí agora, não tô no Instagram, clica aqui no link, clica aqui no meu perfil e vai no link da bio, eu tô aqui ao vivo no YouTube, tá? A tela principal, que eu vou centralizar o meu foco, vai ser a tela do YouTube. Aí, beleza, eu tava lá, de frente à bitoneira, gravei o vídeo, cara, um dia eu vou sair disso aqui com fé em Deus, eu vou ver esse vídeo lá na frente e eu vou conquistar minhas coisas, eu vou lutar e eu vou perseverar e não vou desistir, porque um dia as pessoas que me humilharam, as pessoas que desenharam da minha cara, que riam de mim, elas vão ver a minha vitória, o meu sucesso. E eu fiz um vídeo nesse formato. E aí, esse vídeo é testemunho do que eu tô vivendo hoje. Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte, eu demorei muito pra ter resultados. Por quê? Porque quando eu comecei no mercado de prestação de serviço, logo após ter saído do mercado de afiliados, o que eu fiz? Prestação de serviço, você tem que vender, não adianta você ser bom, social media. Na época, eu queria ser social media. Não adianta você ser um bom social media, não adianta nada. Se você não souber vender, que é o princípio de todo negócio, que é o fundamento, é a base, você não vai ter resultados. E aí, cara, eu falei, agora, onde é social media? Eu vou virar social media. Eu lembro que estava em ascensão também a parada de social media. Keila Neves, Júnior Neves, aquela galera lá do Marçal também que ensinava e etc. Toda essa parada de ser social media na internet, como ganhar seus mil, três mil reais por cliente fazendo social media. Eu falei, caramba, caramba, três mil reais. Eu estou ganhando 800 reais aqui de jovem aprendiz na BRF. E na época, tinha estourado a pandemia, eu lembro que tinha estourado a pandemia na época, e todos os jovens, todos os jovens aprendizes menores de idade teriam que ficar em casa. E adivinha, eu tinha 16 anos na época, fiquei em casa. E aí, beleza, me botaram para casa, eu falei, fiquei o dia todo livre sem fazer nada, falei, é o quê? Eu vou começar a estudar a internet. Comecei a estudar a internet, social media, não sei o quê, e como ganhar dinheiro na internet e tal, e Pablo Massal, mentalidade, transformação, bum! Falei, cara, é isso aqui que eu vou focar, social media. Chamei um amigo junto comigo, nessa época. E eu falei, mano, a gente precisa desenrolar isso aqui, a gente precisa fazer essa parada virar. E eu falei, cara, se você for homem de verdade, você não vai ser efetivado nessa BRF. Eu se fosse você, eu se fosse você, eu faria o seguinte, mano, se eles quiserem te efetivar, eu negaria a efetivação. Eu, como era menor de idade, não teria como eles me efetivarem de todo jeito. Eu iria sair, acabar meu contrato, eu ia para a preguiça, eu ia parar por ali. E eu falei, mano, se você for homem de verdade, você não vai ser efetivado nessa BRF, você vai pedir demissão desse trem. E a gente vai abrir um negócio aqui e vai fazer essa parada dar certo. E aí, beleza, eu ali na minha astuça, na minha audácia, eu comecei, fui indo ali, desenvolvendo e tal. E aí, eu comecei a sair na rua para poder vender o serviço. E eu lembro até hoje, cara, a primeira empresa que eu passei, cara, eu estava morrendo de vergonha, eu tinha um medo tão grande, parecia que eu ia fazer algo assim, fora da realidade. Então, eu passei na dona da loja, falei com ela, ela falou assim, Matheus, não, não quero, não preciso, já tenho quem faça, não faz sentido esse produto seu, esse serviço seu, porque eu já tenho quem faça. E aí, eu falei, cara, e agora, não vou passar em mais nenhum, porque vai que a maioria tem quem faça. Então, teve uma parada que ficou na minha mente, instalada, que era um medo tão grande de falar com as pessoas e um medo de rejeição, de não ser aceito, de não conseguir ser aprovado pelas pessoas. E aí, esse medo me travou durante muito tempo, porque eu lembro que eu não conseguia mais vender contrato, eu não conseguia falar mais com clientes. Verdade, não é que eu não conseguia vender contrato, eu não conseguia nem falar com os donos das empresas. Tudo bem, eu tinha 16, 17 anos, mas mesmo assim, eu deixei o medo, o medo que ele serve para nos proteger, eu deixei ele ser tão forte a ponto de me fazer perder oportunidades que eu tinha. E aí, cara, eu lembro exatamente do dia quando, galera, você que está chegando aqui agora no Instagram, não estou centralizado aqui, tá? Eu estou olhando aqui para vocês agora, só para falar, clique aqui no meu perfil, vá no link do YouTube, eu estou aqui no YouTube com a galera do YouTube, aqui centralizado, fechou? Então, se eu estiver olhando para cá, muito para cá, é porque eu estou com a galera do YouTube. Então, o que acontece? Eu lembro exatamente da época que eu fechei um contrato social media com uma imobiliária, e aí, cara, a gente foi negociar com essa imobiliária, eu lembro até hoje, era um medo gigante, eu e esse meu sócio que eu tinha na época, eu tinha 16, 17 anos, eu fui negociar esse contrato com essa imobiliária, e cara, fechei um contrato de mil reais, eu falei, agora eu estou milionário, mil reais todo mês de contrato de social media? Maravilha. Aí, o que eu tinha que fazer? Arte, vídeo, gravação, edição, trato, não sei o que, não sei o que, nananã, eu falei, caraca, eu tenho que fazer tudo, eu sou um CLT, eu sou um empreendedor CLT, CLT do digital, e aí, cara, não tinha vida mais, porque eu só vivia nessa empresa, não conseguia fazer mais nada, o cara meio que nos explorava, tudo bem, a experiência, ganha, aprendizado, porém, eu tinha mais vida, e aí chegou um momento, cara, que eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Esse negócio social media não funciona não, isso é difícil demais de ganhar dinheiro nesse trem, eu vou sair, sabe qual foi o meu maior problema nisso tudo? é que eu sabia fazer social media, eu era muito bom, eu fazia arte, fazia post, fazia design no Photoshop, inclusive na época, porém, eu não sabia o principal, eu não sabia vender, mas pior que isso, eu tinha muito medo de falar com as pessoas, eu tinha um medo tão grande, era um pavô, assim, tão grande, cara, de falar em público, que eu, que quando, inclusive na minha época de escola, quando eu abri a boca, a galera até falava, pô, mas você tá bem, cara, você tá bem, hoje você não tá bem não, Matheus, você tá falando muito, você tá falando alto e tal, você tá bem, quando eu abri a boca na escola, a galera perguntava se eu tava bem, porque era estranho eu me comunicar com as pessoas, eu sempre fui o mais calado, eu sempre fui o mais quieto, eu sempre fui o mais tímido, eu sempre fui o mais introvertido, então isso pra mim dificultou muito, e aí, essa barreira emocional, esse bloqueio que eu tinha, esse medo tão grande, ele foi só aumentando, e aí eu deixei aquilo tomar conta de mim, a conta de eu falar, cara, quer saber? Eu não quero saber mais dessa bagaça não, eu vou sair disso aqui, não quero saber de mercado digital, isso é difícil demais, mexer com pessoa, mexer com gente, não quero, vou sair, e aí, eu zerei literalmente tudo que eu tinha do digital, voltei a fazer práticas que não tinham nada a ver, e esqueci literalmente a internet, então esse foi o primeiro ponto, eu passei dois anos patinando, literalmente patinando na internet, sem ter resultado, por quê? Porque eu deixei o medo me dominar, e essa live, pra você que tá chegando aqui no Instagram, ela é justamente pra isso, pra que você destrave o seu potencial, supere esse seu medo gigante, você tem aí nessa sua cacunda, esse seu medo de falar com os outros, esse seu medo de se conectar com as pessoas, de gravar vídeo, de fazer stories, de fazer anúncio, de fazer reunião de vendas, você tem que parar com esse seu medo, cara, porque senão você não vai prosperar em área nenhuma, eu tô falando isso de internet, mas você pode ser aqui um dono de loja de roupa, você pode ser aqui um pedreiro, você pode ser o que você for, se você não acabar com essa barreira emocional, chamada medo, você não vai conseguir prosperar, e aí, você quer saber como que você acaba com medo? Eu vou te dar os passos agora, e se você tá aqui no Instagram, clica aqui no meu perfil, vai no link da bio, entra no YouTube, eu tô com a galera aqui no YouTube, fechou? Estamos aqui no YouTube, então, o que eu quero te dizer é o seguinte, pra que você consiga acabar com medo, primeiro ponto, você precisa entender o que é o medo, o medo nada mais é do que uma proteção do seu próprio cérebro, um instinto protetor do seu cérebro, pra te proteger das coisas, é simples assim, só que às vezes esse medo, ele acaba sendo exagerado, ele acaba sendo em excesso, e tudo que é em excesso não é bom, a gente sabe que tudo em excesso não é bom, até as coisas boas em excesso também não é bom, e aí, se você não consegue controlar esse medo, e fazer as coisas, mesmo sentindo ele, porque é o instinto protetor do seu cérebro, você não vai conseguir prosperar na vida, seja como gestor de tráfego, seja vendendo infoprodutos, seja fazendo vídeos pro YouTube, seja o que for, não importa o que você faz, se você não conseguir controlar o seu medo, eu sinto muito te dizer, você não vai prosperar na vida, e prosperidade é crescimento, crescimento não tem só a ver com dinheiro, prosperidade não tem só a ver com dinheiro, com o quanto você ganha, com a plaquinha que você recebe, não tem nada a ver com isso, prosperidade tem a ver com crescimento, é a quantidade de pessoas que você se conecta, é a quantidade de pessoas que você conhece, é a quantidade de network que você faz, porque isso abre portas, então se você não tem a capacidade de lidar com as suas barreiras emocionais, e não deixar o medo te dominar, você não vai conseguir fazer um network, você não vai conseguir falar com ninguém, vamos lá, você vai chegar num evento marketing digital, por exemplo, ano passado eu fui num evento da Qify, o evento Qify Festival, me conectei com várias pessoas, alunos meus, pessoas que eu conheciam no Instagram, se eu fosse um cara que fosse muito limitado, deixasse o medo me dominar, eu ia ficar na minha, eu ia ficar no meu canto, eu ia ficar ali recuado, mas quando eu consigo dominar o meu medo, medo de falar em público, medo de sofrer rejeição, medo de não ser aceito, o medo de eu falar e a pessoa não me responder, o medo de não ser bem visto, o medo de não agradar, tudo isso são barreiras emocionais que você sente e que elas impedem de você fazer as coisas. E aí o fato de você não conseguir controlar esse seu medo faz você perder oportunidades valiosas para a sua vida. Peraí que está dando uma travada aqui na live, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Olha o estrategista forte. Salve, Matheus. Salve, meu irmão. Como é que você está? Galera que está aqui no Instagram, vamos lá para o YouTube. Estou ao vivo aqui no YouTube também, viu? Então, eu preciso que você entenda o seguinte, se você não controlar esse teu medo, você vai continuar sendo fracassado na vida. E essa live aqui não é para mim... Ah, Matheus, você não fala sobre tráfego, sobre como crescer na internet? Isso é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Porque tudo começa por aqui. E se você não destravar essa barreira emocional que você tem, cara, me diz aí, quantas oportunidades na sua vida... E eu estou falando isso porque eu também já perdi. Quantas oportunidades na sua vida você perdeu com medo de falar com alguém só porque você ficou ali pensando que ela iria te rejeitar, pensando que ela não iria te receber tão bem. Quantas oportunidades você perdeu? Quantas oportunidades de networking você perdeu na sua vida por causa desse seu medo, cara? Eu fico pensando assim, às vezes isso não é tão claro para você, mas pensa o seguinte, quando... Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu saia na rua para fazer prospecção presencial, e você que está no YouTube aqui também, se você quiser mandar sua pergunta aqui no chat, eu vou responder ela. Quando eu saia na rua para fazer prospecção presencial, veja bem, só para você ver o quão isso é engraçado, e o quão isso é real. Quando eu saia na rua para fazer prospecção presencial, cara, eu, às vezes, eu fazia uma seletividade. Eu ia a alguns negócios e outros não. Por quê? Porque eu tinha um pré-julgamento na minha mente que, pô, não vou entrar nessa empresa não, porque eu acho que eles vão me tratar bem. Eu não vou entrar nessa empresa aqui não, porque eu estou vendo ali que tem pessoas ali, eu não fui com a cara delas assim, eu acho que a cara delas, pela cara delas, elas vão me tratar, elas não vão me tratar bem. Então, assim, é um pré-julgamento que a gente tem, é um medo inconsciente que nos protege. E ele nos protege de quê? Da rejeição, ele nos protege daquilo que vai nos acontecer de ruim, da gente não ser aceito, ele nos protege de tudo isso. Só que, em excesso, ele nos prejudica. E aí é que está o grande erro das pessoas. É que a maioria de vocês não consegue controlar o medo. E aí, quando a minha mente começa a pensar isso, eu falo, Matheus, para com isso, meu irmão. Vamos entrar. Pá! E aí eu pego e entro. Sabe o que eu estou fazendo agora? Para mim parar com esse vício do momento? Porque, assim, tem muita gente também que não consegue vencer o medo, porque acostumou o cérebro a querer recompensas rápidas. E aí, quando você sai para prospectar, por exemplo, você vai nas empresas presenciais. Vou dar um exemplo aqui de uma área que eu atuo, tá? Estou falando aqui de um dos business que eu tenho e eu não faço mais isso hoje, prospecção presencial na rua. É certo em alguns casos que eu vou falar daqui a pouco. Então, quando você sai na rua ali para prospectar, e aí, cara, você não consegue vencer essa barreira emocional, que é o medo de não ser aceito, o medo de gaguejar, o medo de falhar, o medo de errar, você não consegue abordar as empresas. E eu fico pensando, cara, quantos negócios eu deixaria de fechar, eu deixaria de fechar se eu tivesse com medo, se o medo tivesse me paralisado. Eu fico pensando quantas empresas eu abordei presencialmente, eu vou falar isso aqui, pode servir para qualquer área da sua vida. quantas empresas eu abordei presencialmente, que eu fechei com elas e eu não ia entrar. E eu fico, caramba, mano, não é possível, não acredito que tem nesse tanto. Eu fico assim, tão chateado comigo mesmo, às vezes, que eu falo, não é possível, cara. Não é possível. Eu ia deixar de entrar nessa empresa porque o meu subconsciente falou que eu ia sofrer uma rejeição aqui. E não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, eu fui muito bem aceito e fechei o contrato. Então, assim, toda vez que você deixar esse bendito desse seu medo ser maior do que a sua coragem de fazer a parada acontecer, você vai perder grandes oportunidades na sua vida. Escuta o que eu estou te falando e pode anotar. Toda vez que eu deixar o meu medo ser maior do que a minha coragem de fazer a parada acontecer, eu vou perder grandes oportunidades. E seja, se você é gestor de tráfego, se você vende infoproduto, se você grava vídeo para o YouTube, não importa com o que você atua, o medo ele é presente no nosso subconsciente. Se a gente não aprender a dominar essa parada, ela vai dominar a gente. Eu falo isso porque é real. Quando eu saía na rua antigamente, cara, para prospectar, às vezes eu passava na frente de um negócio assim e falava, meu Deus, cara, não vou entrar não. Não vou entrar nesse aqui. E aí eu falava, não, você vai ter que entrar, mano. Você está prospectando, você precisa ajudar a sua família, você precisa aposentar seus pais, você precisa conseguir, mano, essa parada. Eu pegava e entrava. Quando eu entrava, cara, era checkmate, parece que o cara já estava me esperando, parece que o cara assim já estava falando, Matheus, era você que eu estava procurando, mano. Não é possível, hein? Era você, eu estava precisando de um gestor de tráfego, eu estava precisando de uma empresa de tráfego. E aí eu falava, caraca, mano, já pensou se eu não tivesse entrado aqui? E aí? Que bosta, hein? Se eu não tivesse entrado? Olha a oportunidade que eu ia perder. Olha a oportunidade de conexão que eu ia perder. Entende? Então, assim, às vezes a gente perde muita oportunidade por essa parada tão pequena, tão simples, que está na nossa mente e como? Como você vai fazer para vencer essa parada do seu medo? Como você fez, Matheus? Como você fez e faz até hoje para não deixar o medo dominar a sua vida e as suas ações, as suas atitudes? Porque se ele dominar as suas ações e as suas atitudes, meu amigo, você vai ser que nem a maioria aí que está na Matrix que acorda cedo para ir trabalhar, tem um patrão chato com o pé do ouvido e não gosta do que faz e reclama, mas não faz nada para mudar. Por quê? Porque ela tem medo de ficar sem o salário dela e não conseguir no próximo mês se sustentar sozinha. Dói, né? Dói, mas é a realidade. E a realidade da maioria das pessoas e talvez seja a sua realidade. Talvez seja a sua realidade. O medo de não conseguir, o medo de fracassar, o medo de não ser tão bom, o medo de não conseguir levantar dinheiro, tudo isso são barreiras emocionais que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Porém, qual que é a diferença? Qual que é a diferença minha para você? é que eu sei controlar tudo isso. É que eu não deixo essa parada me dominar, velho. É simples assim. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo de não conseguir tal coisa. Eu tenho medo de não fechar tal cliente. Eu tenho medo disso, mas eu não deixo isso me dominar. Aí é que está o grande X da questão. Não é nem segredo, porque isso é muito explícito, mas você precisa colocar uma parada na sua cabeça. Toda vez que você vicia o seu cérebro, toda vez, anota isso aí, se você quiser anotar, você que está no YouTube aí, toda vez que você vicia o seu cérebro com recompensas rápidas, você não consegue superar os seus medos. Pode anotar isso aí. Toda vez que você vicia o seu cérebro com recompensas rápidas, você não... Ah, como assim, Matheus? Toda vez que você precisa fazer algo agora que vai dar um resultado maior lá no futuro e não faz, e faz algo que vai dar um resultado maior no presente e que, às vezes, não é o melhor caminho para você, você vai acostumando o seu cérebro a recompensas imediatas. E aí é que está o grande perigo. Toda vez, cara, que você acostuma a parada do seu cérebro com recompensas rápidas e imediatas, você não consegue mexer o medo. Por que você tem que prospectar? Por que você tem que fazer isso? Por que você tem que fazer aquilo? Porque amanhã, porque daqui um ano, dois anos, você precisa colher o seu fruto. daqui 30 dias, mas você prefere colher o fruto do prazer imediato, que é muito mais prazeroso e muito mais rápido que abdicar daquilo ali e fazer o que precisa ser feito. O que é melhor? Você ficar ali uma hora, uma hora rolando o seu feed aqui, rolando os rios, vendo meme, entretenimento, ou ficar uma hora estudando? Fala para mim, manda aqui nos comentários o que é mais prazeroso. Fala para mim, seja realista com você mesmo, fala a verdade para você, não minta não, o que é mais prazeroso? Eu não estou falando o que dá mais resultado, o que é mais prazeroso? Comenta aqui nos comentários e manda aqui também no chat do YouTube, você que está aqui no YouTube, manda aí o que é mais prazeroso. Eu vou ser sincero, é claro que é ver uma hora de entretenimento. Eu vou mentir, é? Vou mentir, bom. Ver uma hora de entretenimento é muito mais prazeroso do que ver uma hora de conteúdo. não tem como. Não tem como, velho. E não vou mentir, dizendo que ver uma hora de conteúdo é mais prazeroso. Não é. Mas o que dá mais resultado? Uma hora de conteúdo, uma hora de insights, uma hora de mudança. Isso, isso é mais interessante, isso é mais valioso. Então, assim, toda vez que você vicia o seu cérebro com recompensas imediatas, cuidado com isso. Recompensas imediatas é você viciar o seu cérebro com dopamina barata, com coisas fúteis, banais. Então, você que fica muito em TikTok, vendo coisas fúteis, banais, que não vão te agregar nada. Você que fica aqui enrolando um reels direto, ah, deixa eu ver o próximo meme do momento, deixa eu ver a próxima fofoca, a próxima treta do Penin com Kaiser aqui pra ver se tá rolando. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar notícias. Toda vez que você viciar, desculpa a expressão, a porra do teu cérebro, com essa parada de dopamina barata, você tá dando uma abertura tão grande pro seu cérebro não conseguir vencer os seus medos que você nem imagina, cara. Você nem imagina. Toda vez que você faz isso, você tá dando uma ruptura assim tão grande, falando sério, não vença os seus medos. Não vença, velho. Você vai ser derrotado todas as vezes que o medo te confrontar, você vai ser derrotado. Todas. Todas as vezes. Então, ah, Matheus, o que você fez pra vencer o medo, mano? Eu saía na rua, prospectando porta a porta, prospectando porta a porta, e cada porta que eu parava eu sentia o medo diferente. Cada porta. Só que aí, esse medo, ele era grande. Só que a vontade de fazer a parada virar e de falar, cara, eu preciso levar isso aqui, eu preciso fazer o melhor pra minha família, era tão grande que eu viciei o meu cérebro a querer recompensas que demoram tempo. Recompensas que precisam de esforço pra serem construídas. que não é do dia pra noite, porque a recompensa imediata e mais fácil é o quê? É eu pegar meu WhatsApp, baixar lá uma lista e... vou fazer um disparo aqui, vou fazer um disparo pra um milhão de empresas aqui e vou ver se eu fecho um. Isso é mais fácil, não é? Só porque dá mais resultado. Você saindo porta a porta, abordando as empresas, ligando, ou mandando mensagem, que é mais fácil. Toda vez, cara. Pode anotar isso aí. Vai continuar acostumando esse teu cérebro, a recompensa imediata, a coisa fácil, ele vai ser vestido todas as vezes pelos seus medos. Todas. Todas as vezes. Então, você quer um conselho bom? Alimente o seu cérebro com decisões difíceis. Coloque o seu cérebro, cara, pra tomar decisão difícil. Você que tá no YouTube, anota isso. Eu preciso colocar meu cérebro pra tomar decisões difíceis. Um dia desse mesmo, vou contar um caso aqui bem interessante pra vocês. Eu tava no mercado, todo mundo sabe aqui, isso não é novidade pra ninguém, que eu faço a dieta da roça. O que é a dieta da roça, Matheus? A dieta da roça é onde eu como produtos naturais. Eu consumo, eu dou prioridade pra consumir produtos naturais. E eu tava no mercado. Aí eu fui no mercado, beleza, né? Fui no mercado, como a maioria de vocês vão. Chegando no mercado, cara, me deu uma vontade tão grande de comer um pão, um pãozinho, né? De boa, um pãozinho ali, né? Um pão de forma. E aí, na minha alimentação, o pão não faz parte porque não tem nutriente, não tem nada que vai me agregar, além do ser carboidrato. carboidrato. Aí eu cheguei ali, peguei o pão, pra cater o pão de forma na prateleira. Peguei o queijo e falei, vou comer pão com queijo pra mim ficar com a barriga cheia. Ninguém nem vai saber. Eu não vou postar isso no Instagram. E aí, a galera também que trabalha aqui comigo, eu vou comer escondido. E aí, cara, eu peguei o pão, o queijo, fruta e uma lapa de bacon. Aí, quando eu cheguei na boca do caixa pra mim poder pagar, adivinha? Me pesou uma consciência tão grande, cara, tão grande que eu pensei, eu não acredito que eu ia fazer uma besteira dessa. Não acredito. Eu não acredito que o meu cérebro tentou me sabotar, mano. Dizendo, não, o pãozinho com queijo não tem nada a ver, não. Não tem nada, todo mundo conta. Não tem nada a ver. E aí, naquele momento, eu falei, vou jogar esse pão fora. peguei, joguei o pão lá na prateleira, fora assim que eu falo, devolvei pra prateleira e levei apenas as frutas e consumi as frutas que tem nutriente e que vai me dar energia. E aí, cara, você precisa desafiar o seu cérebro, colocar o seu cérebro em pressão, em decisão difícil. É ou não é difícil? Se você tá diante de uma barra de chocolate e uma fruta, o que o seu cérebro naturalmente vai preferir? O que é mais prazeroso no momento, o que é mais gostoso no momento, é óbvio que é um chocolate, é uma barra de chocolate. Só que o que vai te dar mais resultado a longo prazo? Uma barra de chocolate ou uma manga? Uma fruta? Uma barra de chocolate que não tem nutriente, não tem nada, só tem açúcar, glicose, que vai fazer mal pra você. O que vai te dar mais resultado a longo prazo? É óbvio que é a fruta, que é a manga, mas o que te dá mais prazer a curto prazo? É um chocolate. Faz chocolate de vez em quando, não tem nada a ver, não. É de boa, é um chocolate, faz mal. Aí, você fica habituando o seu cérebro com isso. Tem nada a ver de vez em quando, não faz mal? Tem nada a ver de vez em quando, não faz mal? Tem nada a ver de vez em quando, não dá nada não. Tem nada a ver de vez em quando, é de boa. E aí o seu cérebro sempre vai perdendo. Você sempre vai perdendo pro seu cérebro. Sempre, sempre. Toda vez que você tentar argumentar algo, você não vai conseguir vencer, velho. Toda vez que você estiver diante de uma situação difícil e você alimentou o seu cérebro com essa parada de recompensa imediata, você não vai conseguir vencer. E aí toda vez que você estiver diante de uma barreira, de um obstáculo, onde você precisa encarar o medo que nem um homem, que nem um valente, que nem uma pessoa digna, você não vai conseguir. Porque a sua voz interna, seu subconsciente vai ser muito maior do que você mesmo, do que o seu espírito, do que a sua força. Você não vai conseguir, você não vai ter capacidade de vencer. Então assim, pra você que tá chegando aí agora, eu preciso que você entenda, essa live é focada em como você vai destravar o seu potencial, superando seus medos e começando a prosperar ainda hoje. Prosperidade é crescimento. Então galera, toda vez que você vicia o seu cérebro com recompensa imediata, cara, vai ser muito mais difícil você vencer seus medos. Então o primeiro conselho que eu tenho pra te dar é, para de criar recompensa rápida pro seu cérebro. Para, para. Toda vez que você estiver diante de uma decisão difícil, sempre eu pide pra aquilo que vai te dar mais resultado a longo prazo. Sempre se pergunte, cara, se eu fizer isso aqui, o resultado vai ser a curto prazo ou a longo prazo? Vai ser benéfico pra mim ou não? Então sempre coloque numa balança, sempre pondere. Então foi isso tudo que eu utilizei pra me chegar onde eu tô hoje. Se eu cheguei onde eu tô hoje, cara, foi vencendo medos. E até hoje eu tenho medos, até hoje, ninguém deixa de ter medo na vida. Ninguém deixa, cara. Isso não existe. O medo é uma proteção. Só que resta saber se você vai dominá-lo ou se ele vai te dominar. E aí você precisa fazer as escolhas certas pra conseguir dominar. Fechou? Você que tá aqui no Instagram, clique aqui e vai pro YouTube que eu tô mais concentrado aqui no YouTube. Fechou? E beleza, galera. Então, qual que é a forma prática de você superar o medo, tá? Principalmente pra você que tá aqui no YouTube. Vou dar algumas estratégias práticas, tá? Você vai dividir em passos menores. O que você vai fazer? Que nem a parada que eu falei dos desafios. Toda vez que você estiver diante de um desafio que ele é grande, você vai dividir em várias etapas. Então, antes de eu começar a consumir, por exemplo, a dieta da roça e deixar de comer chocolate, deixar de comer essas procarias todas que não faz bem, que não tem benefício, não tem nutriente nenhum, eu comecei cortando poucas coisas. Então, eu não comecei logo de cara, vou cortar totalmente chocolate, totalmente pão, totalmente essas coisas que não tem benefício nenhum. Não. Primeiro eu comecei cortando uma barra de chocolate que eu comi chamada Sneaker, né? Não sei quem, se tem alguém aqui na... Provavelmente vocês conheçam aí, você que tá no Instagram, você que tá no YouTube. Sneaker, tá? Que é uma barra de chocolate muito gostosa. Toda vez, era religioso, quase todo dia eu comia uma barra de chocolate daquela. Porque é muito bom, muito gostosa. E ela sacia. Por um momento, por um curto período de tempo, ela te dá uma sensação de barriga cheia. Caraca, velho. Comi um negócio aqui que é cheio de proteína, hein? A barrona de chocolate é uma delícia, maravilha. E eu mandava aquilo pra dentro. E aí eu falei, cara, eu preciso começar a cortar isso. Primeiro ponto, comecei a cortar essa barra de chocolate. Depois, eu comecei a cortar o pão. Depois, eu comecei a cortar as outras coisas que não faziam sentido pra minha alimentação. E aí, hoje, eu vivo a dieta da roça, que é uma prática que eu adoto, é uma filosofia de vida. Então, pra você conseguir vencer os seus desafios, os seus medos, você precisa começar cortando as coisas por parte, por etapas. Então, não adianta você querer mudar tudo de uma vez. Não adianta você chegar hoje e falar assim, ó, Matheus, já que você tá falando isso hoje, amanhã eu vou começar a fazer um monte de ligação, amanhã eu vou começar a sair um monte de empresa. Não, não é assim que funciona. porque se você tomar essa decisão do dia pra noite, quando você chegar na primeira empresa e não conseguir abordar, você vai se frustrar. Você vai voltar frustrado. Você vai, você vai, cara, você vai ficar tão abatido com isso porque você ainda não tá preparado. Comece pelas pequenas coisas, de pouco em pouco. Não precisa, não precisa fazer tudo de uma vez, mano. Sabe qual que é o maior problema das pessoas? É que elas querem mudar e mudar do dia pra noite. Isso não existe. Isso não existe, velho. Ah, Matheus, agora você tá falando aí como destravar o medo, amanhã mesmo eu vou fazer um monte de loucura aqui, um monte de coisas que eu não tinha coragem de fazer, eu vou começar a fazer. Você vai se frustrar. Na primeira tentativa que você for de supetão, você vai se frustrar. Comece pelas pequenas coisas. Comece de uma coisa por vez. Comece primeiro, ah, beleza, Matheus falou que eu preciso ter mais coragem. Como é que eu vou, eu vou perder, perder esse medo e não vou deixar ele dominar. Faça uma ligação. Você que é gestor de trato, você que tá nessa live aí, você que é prestador de serviço, que é social media, que é design, não importa o que você seja, você quer fazer ligação, você quer começar a abordar clientes, começa por uma ligação. Faz uma code call. Ah, Matheus, eu não tenho coragem suficiente ainda de ir presencial. Faz uma code call. Alô, fulano, aqui é o fulano de tal e tal, eu vim aqui porque eu vi que a tua empresa não tá bem posicionada e a minha missão aqui é te ajudar, já ajudamos X empresas, então comece por isso. Não comece supertão que senão você vai se frustrar. E outra coisa, outro detalhe, não faça, não faça, isso aqui é um detalhe muito importante, se você continuar fazendo isso, cara, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada que eu tô falando aqui. Não faça promessas pra você que você não é capaz de cumprir. que tipo de promessa? A maioria das pessoas sempre vivem se prometendo. Amanhã eu começo na academia. Amanhã eu faço tal coisa. Amanhã eu vou fazer tal isso. Não, amanhã, amanhã vai ser diferente. Não, amanhã, não, pode ter certeza. E aí, ela continua vivendo um louco infinito onde ela fica sempre no amanhã. Amanhã eu começo a fazer uma caminhada. Cara, eu mesmo hoje me peguei nesse quesito dos dias, dos tempos, que eu falo pra mim mesmo. Não, amanhã nós vamos começar a caminhada. Não, amanhã nós vamos começar a corrida, com certeza. E aí, eu sempre tava nessa. Amanhã eu começo. Hoje eu falei, cara, vamos tirar a bunda da cadeira e vamos fazer essa parada acontecer. Eu planejei? Não. Eu simplesmente decidi ir lá e fazer. Então, se você também não tiver uma ação de coragem, não tiver um all-in, você não vai conseguir. Você precisa ter essa ação de coragem, esse start. Você precisa fazer essa parada. E aí, eu decidi fazer isso. Então, não faça promessas, não faça promessas pra você, nas quais você não vai conseguir cumprir pra você mesmo. A maioria das pessoas, no final de ano, pro início de ano, começam. Eu vou fazer academia, esse ano eu vou lançar o shape, esse ano eu vou fazer dinheiro pela internet, esse ano eu vou fazer muito dinheiro, esse ano eu vou viajar, esse ano... E elas não fazem. E aí, o que que é? O que que acontece? Você se torna uma pessoa mentirosa pra você mesmo. E aí, você vai viciando o seu cérebro a não acreditar mais em você mesmo. E aí, você fica naquela, não, amanhã eu começo na academia, aí o seu cérebro, beleza, e aí? Já deu amanhã, hoje, ontem você falou que amanhã eu começaria, é hoje. E aí, vamos começar? Você não, deixa pra semana que vem, já tá acabando a semana já, e aí você vive nesse looping. Nem o seu cérebro, olha que engraçado, nem o seu cérebro acredita em você mais. Nem ele, você prometeu tanto e não cumpriu pra você mesmo e, cara, adiantou de nada. Às vezes você fica com medo de prometer pros outros e não cumprir, mas você esquece que você também é alguém, mano. Você é uma pessoa, pô. Você é uma pessoa, mano. E se você promete pra você mesmo e não faz a porra do trem, perdão a expressão, é porque às vezes é algo tão óbvio, mas a maioria das pessoas não aplicam. E se você promete pra você mesmo e não cumpre, o seu cérebro não vai acreditar mais em você. É por isso que às vezes você não dá conta de fazer as coisas, mano. Não é porque você não tem capacidade, é porque você não acredita em você mais. É por isso que às vezes você vê uma empresa na rua e aí você pensa, vou abordá-la. Aí você fala, não, não vou abordar porque senão vou gaguejar. Ah, não vou abordar porque senão não vou dar conta de falar. Ah, por quê? Você prometeu tanto que você ia começar a fazer e nunca fez. E aí o seu cérebro não acredita mais em você. E toda vez que você fala que vai fazer, ele fala, você, cara, não, mentira, você não vai, não. Você já falou que ia fazer tantas vezes e nunca fez. Por que agora você vai fazer? E aí você nem percebe. E eu também já fui assim, eu também já fiz isso. Quantas vezes eu não falei que amanhã eu faria tal coisa e não fiz. Mas todo dia eu fico me policiando, todo dia eu falo, mano, se eu me prometi tal coisa, eu preciso cumprir. E aí a primeira pessoa a quem eu devo prometer e levar isso a sério é a mim mesmo. Não adianta você querer prometer pra um amigo seu que você vai fazer tal coisa e não fazer. E aí você promete pra você mesmo e não levar a sério. Você promete pra um amigo seu e levar a sério e pra você mesmo você não levar a sério, velho. Eu não entendo isso. Entende? Então assim, toda vez que você se comprometer a fazer alguma coisa, cumpra. Cumpra. Ou não prometa. Não prometa. É melhor não falar nada. É melhor você ficar calado, o bico calado do que prometer alguma coisa e não cumprir, velho. Isso pra você mesmo. Você tem que se valorizar, velho. E aí, você prometeu que amanhã você vai começar a sair nas empresas. Você vai ter coragem de ligar pras empresas. Cumpra. Ou senão não prometa. Ou senão não prometa, velho. É simples assim. Então se você quer conseguir vencer os seus medos, os seus obstáculos, esse é um dos passos. Pare com essas promessas que você não cumpre. Pare com isso. Elimina isso da sua vida. Fechou? Galera que tá chegando no Instagram, tô ao vivo aqui no YouTube também. Combinado? Nossa próxima live que eu vou fazer aqui no YouTube, eu vou compartilhar minha tela. Então se você não tiver aqui no YouTube, possa ser que você não consiga assistir. Fechou? Então vamos lá. O próximo passo. O que você vai fazer pra que você consiga vencer o seu medo aí? Né? Esses desafios. Um outro passo que você pode fazer e aí já linka naquele ponto que eu te falei, é pra você que tá no YouTube, prática gradual. gradual. O que que é isso? É o que eu tô falando. Não adianta você prometer um monte de coisa, que você vai fazer um monte de coisa amanhã e não cumprir. É uma prática gradual. Você sabe o que que é gradual? Que vem do gradativo? É de pouco a pouco. É um passo de cada vez. É de forma gradual. Comece com pequenos passos pra que você desafie seus medos e aumente gradualmente, velho. Ah, você tem medo de prospectar novos clientes. O que que você vai fazer? Você vai pegar o seu telefone, vai fazer uma ligação e vai falar com um novo cliente, um novo potencial cliente. Comece aos poucos. Não adianta amanhã você querer e fazer 300 ligações. Você vai se frustrar. Então, comece de forma gradual. Ah, não tenho coragem de fazer uma uma prospecção presencial. Um exemplo. Amanhã você vai numa empresa aí da tua região, come um lanche, uma lanchonete. Amanhã você vai numa lanchonete, come um lanche e prospecta. Pronto. De forma gradual. Não precisa fazer de forma desesperada, não. É assim que você vence o medo. Fechou? E, galera, é o seguinte. Pra você que tá, que ficou aqui até o final da live, eu queria entender se você conseguiu compreender tudo que eu passei nessa live aqui e como que eu fiz pra mim conseguir destravar o meu medo e como que você tem que fazer pra que você consiga destravar o seu medo e consiga, de fato, atingir grandes resultados. Porque tem um detalhe, galera. Quem tem medo, quem deixa o medo dominar, cara, não conquista não conquista nada. Quem deixa o medo dominar não conquista não conquista carro, nem casa, nem moto, nem plaquinha de faturamento, nem reconhecimento, nem nada. Não conquista, velho. Não conquista. Então, se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, você precisa aprender a dominar os seus medos. Senão, ele vai te dominar e você vai continuar nessa vida medíocre que você vive hoje. Mas se você quer viver uma vida que vai além da média, você precisa, de fato, vencer o medo. Todo mundo na vida tem medo. Até o palestrante que palestrou 100 vezes, na centésima e uma palestra, ele vai ter medo, ele vai ter um frio na barriga. Mas ele não deixa esse medo dominar. É simples assim. Beleza. E, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A gente já está aqui há mais ou menos... Deixa eu ver. A gente começou essa live era oito e meia, né? Para quem está no YouTube, cara, estamos juntos. A galera está... Entrou mais uma pessoa aqui no YouTube. As nossas próximas lives serão aqui pelo YouTube também. Eu vou abrir aqui no Instagram, mas eu vou dar prioridade para a galera do YouTube. Por isso que, às vezes, eu fico olhando aqui para o YouTube, focado aqui, porque eu estou com o YouTube aberto aqui também. Para você acessar, é simples. Clique nesse link aqui no meu perfil, no link da bio. Tem o link do meu YouTube, já se inscreve lá. E participe das lives por lá. Fechou? Então, comece a executar tudo isso que eu te passei. E você vai começar a ver os resultados. Você vai conseguir vencer os seus medos. E, ah, Matheus, você não tem medos? Mentira, eu tenho vários medos. Vários e vários medos. Só que nenhum deles me domina. Nenhum deles. Nenhum desses medos que eu tenho me domina. Todos eles eu venço a cada dia. O medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo disso, daquilo outro, cara, nenhum deles me domina. O medo de não se sentir pertencido, nenhum deles me domina. E se você aprender a tacar o foda-se, tacar o foda-se para aquilo que não faz sentido para o teu propósito, para aquilo que você quer viver, cara, você vai voar. Você vai voar, você vai atingir novos patamares, você vai conseguir ir para cima. Fechou? Então é isso. Tamo junto. Faça networking. Tire esse seu medo dessa cabeça sua. Para de alimentar o seu cérebro com recompensas imediatas. Para, pelo amor de Deus, para de enganar você mesmo. Para de fazer promessa falsa. Para de ser político. para de ser político pessoal que faz promessa e não cumpre para você mesmo. Então, esse é o meu recado que eu tenho para você nessa live. Um abraço no seu coração. E tamo junto. Vamos para cima. Opa, bati aqui no link live. Tamo junto, vamos para cima. Galera no Instagram, tamo junto demais na nossa próxima live daqui uns dias. Eu vou marcar e vou mandar aqui e vou postar nos stories também. Você que curtiu essa live, antes da gente finalizar, você vai fazer o seguinte, eu quero te dar um presente. Eu quero te dar um presente para você que está no YouTube aqui também para você que está no Instagram um presente muito especial. É o seguinte, você vai... O que você tem que fazer para ganhar esse presente? Simples, bate um print da live, posta no seu stories, me marca que eu vou lhe mandar um presente no teu direct do Instagram. Vou te mandar um presente aí no seu direct do Instagram. Fechou? Vamos para cima, tamo junto, até depois, fim. Valeu! Rapaziada do YouTube, tamo junto demais, vamos para cima. Você que está no YouTube também, você pode me marcar lá no Instagram, só bater um print aqui da live, postar lá e me marcar. Arroba eu, Matheus J. Vamos para cima, Caio. Tamo junto, Daniel Nery, vou chamar de Daniel Nery, isso aí, tamo junto. Vamos para cima, tamo junto, Lucas Barbosa. Vamos arrebentar, vamos fazer a parada acontecer. Se você quer ter networking, ter novos acessos, você precisa vencer o medo. Tamo para cima, tamo junto. Valeu!